Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela alcance junto a seu Filho Jesus, para nós a graça de um coração aberto e acolhedor, a palavra que será proclamada. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra do Senhor. Hoje eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 2, versículos de 1 a 5. O profeta Isaías, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Visão de Isaías, filho de Amoz, acerca de Judá e Jerusalém. No fim dos tempos acontecerá que o monte da casa do Senhor estará colocado à frente das montanhas e dominará as colinas. Paraí acorrerão todas as gentes e os povos virão em multidão. Vinde, dirão eles, subamos a montanha do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos e nós trilharemos as suas veredas. Porque de Sião deve sair a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele será juiz das nações e governador de muitos povos. De suas espadas forjarão relhas de arados e de suas lanças foices. Uma nação não levantará espada contra a outra e não se arrastarão mais para a guerra. Casa de Jacó vinde, caminhemos à luz do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos nesta leitura da profecia do profeta Isaías, onde ele fala dos últimos acontecimentos, dos fins dos tempos, onde todas as nações buscarão a Deus no grande monte do Senhor. No fim dos tempos acontecerá que o monte da casa do Senhor, ou seja, na terra santa, em Israel. Para lá todas as nações buscarão, para lá todas as nações buscarão a sabedoria que vem do alto. É uma busca de todos os países, de todos os povos, de todas as pessoas por Deus. Veja, um dos sinais de que nós estamos ou estaremos próximos dos últimos tempos é esta busca por Deus. Entre todas as nações, todas as pessoas de todas as nações buscarão o Senhor. Irão buscar esta sabedoria que vem do alto, irão buscar a glória que vem do Senhor. Não haverá mais este caminhar para a guerra. O Senhor fala através do profeta Isaías que das espadas serão forjadas os arados, e das lanças serão forjadas os foices, e uma nação não levantará mais a espada contra a outra, e não buscarão mais o caminho da guerra. Um tempo de paz. Um tempo onde a palavra de Deus estará no coração da humanidade. E para que a gente caminhe para este tempo, meu irmão, minha irmã, é necessário que nós entendamos muito bem esta palavra. Cada um de nós que tem a fé manifesta em Jesus Cristo, deve ser um construtor da paz. Eu, você, devemos o tempo todo querer que a paz do Cristo Salvador aconteça aqui, no nosso coração, na nossa vida. Nós não precisamos esperar chegar os últimos dias, o fim dos tempos. Nós somos convidados hoje a buscar a sabedoria que vem do alto, que está na palavra de Deus, que está na tradição da igreja, que está no magistério da igreja, na revelação do Senhor. Buscar esta sabedoria e trabalhar para que a justiça de Deus aconteça no mundo. trabalhar para que o mundo viva um constante estado de paz, não a paz das armas. A paz das armas é assim. A pessoa me ameaça com a faca, eu pego um facão, para que ela veja que eu tenho uma arma mais forte que ela, e que se ela vir, ela vai se dar mal. Se uma nação me ameaça com a bomba atômica, eu mostro para ela que eu também tenho a bomba atômica, para que ela fique longe, não ameaça investir contra mim. Isto não é a paz de Deus. A paz do Senhor é aquela paz onde nós abrimos o nosso coração para a graça de Deus, para que Deus possa entrar e ali fazer morada, e ali nos ajudar a de fato viver para Ele. Veja, meu irmão, minha irmã, todo mal acontece porque em algum coração ainda não há paz de Deus, porque em algum coração ali ainda não é morada do Senhor. Por isso, eu e você, como cristãos, como católicos, somos convidados a construir esta paz. Lembrando que nossa vida caminha para isto. Lembrando que nossa vida caminha para esta realidade. Então não é loucura buscar viver para Deus. Então não é loucura querer viver a paz num mundo que só tem guerra. Não. Isto é sabedoria do alto. Por isso, hoje o Senhor te convida a ser sábio, a tirar do seu coração, da sua cabeça, todo tipo de sentimento, de situação que te leva à guerra. Seja guerra na tua casa, seja guerra no teu trabalho, seja guerra onde for. É preciso entender, por exemplo, dentro da nossa casa, marido e mulher. Entender que o marido não é inimigo da mulher, que a esposa não é inimiga do esposo, que o pai e o filho não são inimigos, que os irmãos não são inimigos. Porque onde eu elejo uma pessoa como meu inimigo, ali não existe a paz do Senhor. Ali existe a guerra. Por isso, tira da tua cabeça esta ideia. Tira do teu coração este sentimento de que teu esposo é teu inimigo, de que tua esposa é tua inimiga. Não, sabedoria de Cristo, sabedoria de Deus. As armas, as espadas, as lanças, serão transformadas em arados, em foices. É o tempo da paz do Senhor. É o tempo da verdadeira paz. Que nós possamos caminhar para este tempo com um coração alegre no Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.